Aí, rapaziada, o David colou aí, trouxe logo uns pipinha aqui, ó, pipinha não, pipão, né, do vadão lá, de bambu-bambu, os puros, trouxe dois verdão aí, tá com as fitinhas aí pra fazer uma rabiola, tá com as chilenas 4.4 aí que ele comprou lá também, pra cortar os caras, mano, vamos ver se ele vai representar hoje aí, só macho, tem uns pipa no alto aqui no festival, tem uns moleque pacata, ih, vai cortar os caras, fio? Tá difícil aí, tá difícil aí, fio, rapaziada, dá uma bagaceira lá, o que ele tá fazendo, mano, ó, a loucura toda, tá, olha aí, nossa, foi os dois, tá, poxa, mandada aí, rapaziada, vamos ver como é essa chiba que eu tô segurando um pipa aqui, ó, enquanto tá vindo uma mandada aqui, ó. Ó lá, ó lá, já pegou, já pegou, já pegou, já pegou o dele, já era, tá aqui na mão, reserva, ai, tô, meus amores. Menor, já chega a como, tô muito antes. Tá. Ai, é sua, verdinho? Tá, poxa, o bichão tá daquele jeito. Ó os menor, aí sim, hein, aí sim, hein. Dá o relógio, o relógio, vai acompanhando. Tá, poxa. Cadê o rosto, tá, mandada aqui, ó lá, ó. Cadê o rosto? Ó lá, linha dele. Ah, não tô vendo a linha dele, não. É muita linha, viado, viado, ó. Aí, ó, mandada, ó, mandada, pega, fio, pega, fio. Para, fio, para, para. Para afundar lá. Oi? Tu? Aí, rapaziada, vai acompanhando, hein, sua marcha. Vai dar um salvezão? Salve. Você é daqui mesmo? Sou do Marenga. Ah, é mesmo, né, pode ir pá, mano. Aí sim, hein, da hora, mano. Marenga. Marenga é mal pião, hein, mano. Poxa, rapaziada, que bagaceiro é esse? Olha a flechinha, a flechinha foi, a flechinha foi, hein. Ó, para aí. Ó o pet, sai daí, ô chapado. Você se fodeu, miado. Tá, poxa, na mão. É louco, meu. Ai, só mandaram aqui na rua a corrigia, pra gente pegar, mano, ó. Aí, rapaziada, acompanha o relo dos caras, mano, ó. Deixa seu likezão e marcha, filho. Ó, vai acompanhando. Rapaziada, salseiro total aqui pra cima, hein, mano, ó. Ó, já pega, mano, já pega, mano, ó. Molocão. Ó, aqui, 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 David, aqui, David, aqui, David. Aí, dois, filho, aqui, filhão, aqui, filhão. Vai, filhão, vai, filhão. Boa. Aí, mandou dois aqui na rua, chuegue. A pueta, rapaziada, ó, David, bombou. Se eu não falo, ele não pega, não, hein. Ó o capilho aí, bora, filho. Eu confio que você vai cortar os caras, filho. Aí, ó. Assim cê toma, filho. Assim é enchantão. Ah, pô, já o peixão afundando aqui, viador. Pra cortar os caras na mão, ó. Viador, o peixão na mão, ó. Opa, o logo pegou. Vai, só atrás, só atrás, filho. Cês já pegaram? Ah, esse aqui eu pego, hein. Não tem nem essa porra, não, é? Caralho. Ai, boa. Caralho. Dá o cinto, dá, rapaziada, ó. Aqui, ó. Cheguei, cheguei. Aí, 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 ó. Não tá o cinto, caralho. Senhora, ó, Henrique, só bateu. Os moleques pegam tudo ali nos matos, ó. Não, não bate, não, paixão. Só bateu. Mandado, mandado, rapaziada. Ó, o caipirão é louco, mano. Já pegou outro, ó. Só, poxa, essa flechinha aqui tá no jeito, hein. Aí, rapaziada, ó, apura aí que o Paulo vai subir aí, ó. Do Fred's Pristons. E ó, badabadu. E ó, badabadu. Nunca assistiu esse aí, né, Henrique? Sabe nem o que é, né, filho? Soca? Não, no meu canal. Já dá um salve aí. E aí, pessoal. Aí, rapaziada, ó. O bichão já tá como. Já sobe esse peixinho aí, gordinho. Daqui de jeito. Esse cara é fogo, né, João? Ó lá, ó lá, mandado. Dá um mandado, filhão. Caraca. Ó a bagaceira. Ó a bagaceira acontecendo aqui, rapaziada. Ó a do Paulo. Apura. Rapaziada, vai acompanhando aí, ó. Só marcha. Vamos, bicho. Não manda, filho. Não manda. Nem ferrando, mano. Puxa. Nossa, o bebê só passou, viador. Vai. Esse aqui não quer nem deixar nem subir. Bagacirho aqui, ó. Bagacirho aqui, ó. Ai. Tá fofa, rapaziada. Tá fofa. Tchau, Rosinha. Cê é louco, rapaziada. Vamos ver, vamos ver o relinho insano aqui dos caras. Ó o Pimpim, ó o Pimpim, ó como é que ele vem. Ó lá, ó lá como é que ele vem, ó. Se deixar, filho, ó lá, ó. Ó. Tá poxa. Ai. Cê é louco. A CIDADE NO BRASIL É o menor, só passou Total, salseiro total Diado, é o seguinte Vamos gravar mais uns réis aqui Pra nós estarmos finalizando esse vídeo inicial Próximo, que eu vou embora daqui a pouco Quero ficar nesse sol aqui não Ó o peixinho mandado Vamos pegar, vamos pegar Poxa, já pegou, cara Ah, não Caipiré é rápido demais, não dá certo não Vai tomando Olha lá onde caiu Muito real aqui hoje, olha o tanto de gente Xandros, não é que é loucura a máxima Olha lá, olha lá Xiii Vamos andar, vamos andar daqui Vamos andar daqui Vê quem pega, rapaziada Vê quem pega Pegou É o seguinte, vou estar finalizando por aqui Se vocês gostaram, deixa seu like Compartilha bastante Segue lá no Instagram pra estar fortalecendo E é nóis, rapaziada Tamo junto, forte abraço Falou!